Já é hora de aceitar que não me ama E deixar de me envolver nessa ilusão Em você, quando me beija, tem certeza Se é amor ou simplesmente compaixão Não precisa ficar triste por me ver Nessa angústia contemplando a realidade O amor que muda é o coração Seu coração me aceita só por piedade Já é hora de dar fim nesse dilema Deixe as lágrimas que rolem em meu rosto Deixe a minha vida livre para outra Pra que eu deixe você livre para outro O amor seria o nosso compromisso Sem amor papel nenhum vai nos prender Se já fez tudo pra me amar e não consegue Largue mão de me envolver e se envolver Já é hora de dar fim nesse dilema Deixe as lágrimas que rolem em meu rosto Deixe a minha vida livre para outra Pra que eu deixe você livre para outro O amor seria o nosso compromisso Sem amor papel nenhum vai nos prender Se já fez tudo pra me amar e não consegue Largue mão de me envolver e se envolver Largue mão de me envolver e se envolver Se já fez tudo pra me envolver Se já fez tudo pra me envolver